Sim, meus amigos, segundo Marcelo Cabo, o Vasco estava bem até a expulsão. Qual o jogo que esse homem está vendo? A torcida está cobrando e está pedindo nas redes sociais, fora Marcelo Cabo. Está totalmente perdido. O elenco não consegue apresentar sequer o mínimo em campo. O mínimo. A torcida não suporta mais em ter que ver e ouvir Marcelo Cabo dizer que parece mais uma comédia, né, meus amigos? Ouvi ele dizer que o time estava comandando o jogo. Comandando o jogo, Marcelo Cabo, como pode estar comandando o jogo? Um elenco cansado, infelizmente, falo isso com dor no coração, porque, olha, o elenco entra cansado, entra derrotado, entra massacrado. Dá para ver a afeição dos jogadores, infelizmente. Algo tem que ser feito o mais urgente possível.